e eu falei que era rápido já estamos de volta e agora vamos falar a respeito dos jogos dos times sul-americanos e eu acho que decepcionaram fora o Uruguai os outros decepcionaram bastante principalmente a Argentina que parecia olha era pior que o time lá de de onde eu cresci do Milton Gavetti muito pior muita desorganização São Paulo ele não se achou aquela coisa do Mascherano montar o time para jogar o último jogo classificatório foi uma coisa ridícula um absurdo ele escalando o time mostrando para toda imprensa ele montando a escalação foi assim cadê o técnico não tem moral nenhuma e a Argentina tá ferrada porque a multa rescisória São Paulo ela é muito alta eles vão ter que continuar a sorte é que o Mascherano não vai jogar a próxima copa já tá uma idade avançada né então de repente agora o técnico possa comandar um pouco melhor a seleção né e até o Messi né o Messi já vai estar com uma idade avançada pode sair do futebol pode aposentar sem ter uma copa do mundo e sem ter um título pela Argentina pode ser que ganha ainda uma Copa América porque ano que vem vai ser disputado aqui no Brasil mas assim uma copa do mundo acho muito difícil o Messi ter na carreira e é complicado né o cara que foi melhor do mundo várias vezes não tem um título pela sua seleção né Cristiano Ronaldo ao contrário tem um título pela seleção dele né então o que mostra e a seleção portuguesa é uma seleção muito mas muito mais limitada que depende mesmo aqui do do brilho do Cristiano Ronaldo sim né que tem mostrado parece quanto mais velho ele fica ele mostra uma maturidade maior ainda né sim comparando desses dois monstros do futebol parece que quando eles estão na seleção parece que o Cristiano Ronaldo dá muito mais o sangue pela seleção o Messi tava lá tomando três gols da Croácia tava com a mão na cintura o Cristiano Ronaldo quando a tava perdendo da Espanha pegou botou falou é põe a bola em mim que eu resolvo deixa comigo né na verdade eu não sei o que acontece com o Messi eu olho o Messi ali de campo é parece que não tem nada em volta dele parece que não existe parceiro não existe amigo não existe eu não converso com ninguém se olha para ele ele tá olhando para o nada parece que aquele autismo dele é uma coisa que pega ele toda hora bate uma depressão e ele fica viajando é impressionante como ele fica ali parece que ele tomou todos dentro em campo né sim pois é tô sozinho aqui e falando mas também das outras seleções acho que o Uruguai jogou muito bem mas foi muito dependente da da Cavani eu acho né da Soares e Cavani chegou até onde deu não funciona sem o Cavani sem Cavani você viu que não funcionou porque aquele jogo contra Portugal o Cavani jogou muito e depois contra a França eles não conseguiram criar nada outra esperança era a Colômbia que perdeu nos pênis para a Inglaterra porque também perdeu o seu craque também nas oitavas perdeu o Rames o Rames teve que ficar nem no banco não tava né contra a Inglaterra é parece que existia você não sabia quando você não tá jogando você não pode nem para o vestiário aconteceu isso com o Casimiro também nem para o vestiário o jogador pode ir nem para o vestiário ele teve que ficar lá meio que na torcida só só de olho no jogo mesmo hora que acabou o jogo ele desceu ali sentou no onde fica ali a os jogadores reserva sozinho chorando acho que para mim assim uma imagem triste da Copa do Mundo assim do do quanto o futebol representa foi aquela imagem do Rames Rodrigues sentado sozinho sem ninguém por perto e chorando e porque também ele foi um dos caras da última Copa né foi o artilheiro da última Copa o cara do gol mais bonito da última Copa e ficou mundialmente famoso por causa da última Copa então o pessoal botava bastante fé nele e você acha que mantém aí o gol do Felipe Coutinho como gol da Copa já que você tocou nesse lance do gol? Eu gosto mais do Quaresma de Portugal contra o Marrocos pegou de primeira e mandou na gaveta né? De Trivela, de Trivela, aquele trem teve eu fico mais com aquele não tenho uma unanimidade até agora mas eu gostei daquilo. Não, mas realmente foi um golaço, um golaço e assim, o que que você acha futura da seleção brasileira? Tite, o que que o Tite representou aí para você? Você acha que foi uma decepção ou você acha que talvez tenha sido uma decepção porque nós esperávamos mais mas é alguém que tá ainda aprendendo, um cara que trabalhava com o clube, fez um trabalho muito bom principalmente nas eliminatórias, você acha que ele deve continuar ou tem que acontecer aquilo que acontece na CBF? É geralmente né? Acaba a Copa, troca o técnico, que eu acho um absurdo. Eu também acho um absurdo e por isso mesmo acho que ele não deve sair ele pediu as duas semanas agora pra descansar, pra pensar, pra botar a cabeça no lugar, mas eu acho que ele deve continuar porque os resultados das eliminatórias foram muito bons, eu acho que existiu uma... um divisor de águas ali no jogo no Amistoso contra a Inglaterra que foi o primeiro adversário que o Brasil pegou, o primeiro adversário europeu, a Inglaterra muito desfalcada e o jogo foi 0x0, a Inglaterra jogando lá atrás e foi ali que o Tite, acho que ele pecou um pouco porque era um jogo pra você descobrir outras maneiras de jogar, porque ele vinha jogando sempre da mesma maneira e eu acho que a dificuldade dele é de se adaptar no meio do jogo aos adversários é perceber como que o adversário joga e fazer mudanças pontuais e ele fica naquela empatite dele que ele não muda no meio do jogo acho que ele precisa abrir um pouco mais a cabeça e ter mais essa conversa com o Neymar Apesar dessa questão do empatite, eu acho que ele colocou o time contra a Bélgica ele montou o time, aquele meio campo ali, com dois caras assim que jogavam muito pra frente tanto o Fernandinho quanto o Paulinho, são dois caras que chegam muito no ataque e não tinham o Casimiro que é aquele cara que dá uma cobertura ali para os zagueiros na minha opinião, ele deveria ter jogado com um dos zagueiros como volante pegar o Marquinhos ali e colocar como volante pode ser e deixar de repente o próprio Fernandinho ou o Paulinho, provavelmente o Paulinho porque é o cara de confiança dele sim, podia ser não fugiria daquilo que ele fez a Copa toda pois é, pode ser, o Marquinhos joga às vezes no PSG como lateral direito ele é bem versátil, também concordo isso e o Fernandinho já vem queimado do 7x1 da outra Copa então já teve aquele peso maior, ainda aquele gol primeiro ali que desviou no company, desviou nele ainda cai em cima dele, matando, eu acho que ele não teve culpa tá assim, não jogou bem não jogou bem ele poderia ter matado aquele lance lá com o Lukaku com o Lukaku lá atrás na hora que ele partiu para o segundo gol podia matar a jogada ali qualquer um podia matar a jogada ia tomar o amarelo? ia, mas não ia sair da Copa poderia ter saído, mas não dessa maneira e foi nas costas do Marcelo e nas costas do Fernandinho e o Marcelo que também era um cara que na minha opinião não poderia estar jogando porque o Felipe Luiz estava fazendo bons jogos é um cara que trabalha a marcação muito melhor com o Marcelo e que apoia demais o Natal que é defensivamente mil vezes melhor, eu acho eu acho que é unanimidade dizer que o Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo mas é ofensivamente, o Real Madrid joga para frente um time que tinha que jogar estilo Tite que era aquele estilo Corinthians que ganha só de 1x0 que estava jogando assim a Copa inteira estava conseguindo fazer 2x0, 2x0 mas o Felipe Luiz se encaixava muito mais nesse sistema tático do Tite que o Marcelo eu acho que foram os principais erros aí então, sua opinião aí para essa final? eu acho que vai dar a França você vai dar a França? eu acho que vai dar a Croácia obrigado obrigado, é, pode me cobrar sim, beleza, pode deixar obrigado por ter vindo obrigado por estar participando aqui do nosso estúdio Copa e de repente aí quando formos falar a respeito de futebol posteriormente, quem sabe aí você não seja novamente convidado as portas vão ser abertas sempre para você aí muito obrigado obrigado a vocês, Carlinhos obrigado pelo convite e sempre que quiser falar sobre futebol estamos aí, só chamar e sucesso para você no torcedores.com muito obrigado e agora gente, antes de nós terminarmos você fica aí com as imagens do campeonato de fisiculturismo que eu fui acompanhar em Curitiba infelizmente nós tivemos um problema lá com as gravações mas eu trouxe as imagens para você que você confere aí no encerramento então do estúdio Copa e também do estúdio fitness beleza? valeu? um abraço e fiquem com Deus e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.